Oi, aqui é a May Mortari e esse é um vídeo de boas-vindas à nova fase do Chá de Prosa. A partir de agora o Chá de Prosa vai continuar só comigo. E eu queria começar, assim, me apresentando um pouco melhor pra vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, assim, desde 2014, desde que a gente começou com os vídeos, ou até desde antes, na época do blog. Mas tem várias coisas que eu sempre quis falar pra vocês, assim, coisas que são importantes pra mim, ou até nem tão importantes, mas que eu gostaria de compartilhar. Então esse vídeo, ele não é um vídeo sobre livros, ele não tem nenhum conteúdo especial, então se você não gosta de vídeos assim, esse não é um vídeo pra você, eu volto a falar de livros e outros conteúdos no próximo vídeo do canal. E hoje eu estou aqui pra contar um pouquinho de mim, nesse vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu acho muito difícil falar sobre mim esse tanto, e talvez esse devesse ser o primeiro fato do vídeo, mas foi muito difícil fazer essa lista, e tem muita coisa aqui que é importante pra mim, e pra minha vida como leitora, e pra tudo mais que tem a ver com o canal, e com vocês, e com tudo. Mas também tem muita coisa meio inútil, mas que é um fato engraçado sobre mim que eu queria compartilhar. Então vamos começar. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque agora eu vou voltar a atualizar o Chá de Prosa com bastante vídeos pra vocês. E não esqueçam de ativar o sininho, que é pra vocês receberem notificação quando tiver vídeos novos. Como eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, deve estar bem difícil de receber informação de vídeo novo, e essas coisas todas, então não esqueçam de ativar o sininho, pra que vocês sejam mesmo notificados quando sair vídeo novo aqui. Depois de toda essa enrolação, vamos então aos fatos que eu separei pra vocês. Eu nasci no interior de São Paulo, em Bauru, mas atualmente eu moro aqui na capital, e eu tô gostando bastante daqui. Eu tenho três gatos, que se você acompanha o canal você já viu. Eles são a Draga, o Lauri e o Lucifer. Eu falo inglês e também falo alemão. E além de falar inglês e alemão, eu também sou professora de inglês e de alemão online. Sou formada em jornalismo, mas eu nunca exerci a profissão, porque eu acabei me apaixonando por outras áreas e deixei jornalismo de lado, mas foi uma faculdade que eu gostei muito de fazer. Eu me entendo como bissexual desde que eu entendo o que é sexualidade, e mais recentemente eu descobri que, além disso, eu me encontro dentro do espectro sexual, mais especificamente como graysexual. Se você não sabe o que é isso, eu posso falar isso em um outro vídeo, mas eu vou deixar alguns links aqui embaixo pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu gosto muito de terror, e no começo do canal eu falava bem mais de terror do que de qualquer outro gênero, mas o grande amor da minha vida literária é, e continua sendo, fantasia. Eu amo livros desde pequena por conta de contos de fadas e livros de contos de Grimm, e esse tipo de coisa, porque eu tinha uma coleção disso quando eu era bem pequena, e também por conta dos gibis da Turma da Mônica. Mas eu me tornei mesmo uma leitora por conta desses dois livros aqui, que é o Harry Potter e o Segredo da Plataforma 13, que são dois livros de fantasia e fantasia de Benio que eu gosto muito, A primeira vez que eu li Harry Potter foi numa viagem pra São Paulo com a minha mãe, porque não tinha na minha cidade ainda Harry Potter, e quando eu vi aqui na livraria eu quis muito, e minha mãe comprou pra mim de presente. E o Segredo da Plataforma 13 foi um livro que eu li também numa viagem, é uma coincidência, mas os dois livros que eu mais amo de infanto e juvenil de fantasia foram livros que eu li durante viagens. Acho que eu ficava um pouco entediada viajando, na verdade. Eu comecei a escrever com fanfics de bandas, especialmente fanfics LGBT, e é uma coisa que eu ainda gosto bastante até hoje, apesar de não ler mais fanfics já faz bastante tempo, e não escrever mais também. Eu nunca escrevi nada com casais heterossexuais. O meu tipo de história de fantasia favorita é esse modelo de história estilo Peter Pan, ou Alice no País das Maravilhas, em que a gente tem pessoas do nosso mundo normal que atravessam algum tipo de portal ou que vão parar em um mundo de fantasia. Eu nunca viajei muito pro exterior, mas eu já morei em Berlim. E a melhor coisa de Berlim pra mim foram os mercados de Natal, que eu sempre comparei muito com festas juninas mais natalinas, e é maravilhoso, e basicamente a melhor bebida que eles têm lá é Glühwein, que é igualzinho o vinho quente. Muita gente ainda me acha meio dark e meio gótica, mas a verdade é que eu amo roupa com estampa de bichinho. Eu tenho várias roupas com estampa de raposa, de esquilinho, e eu amo esse tipo de roupa. Eu acho que eu vou amar isso a minha vida inteira. Eu só tenho um irmão mais novo, mas eu também tenho mais duas pessoas na minha vida que eu considero minhas irmãs, e eu chamo de irmã desde então. Eu fiz faculdade em Londrina, me mudei pra lá com 17 anos, e foi a primeira vez que eu morei sozinha. Quando eu era criança, eu era muito próxima dos meus avós, e eu basicamente fui criada pelos quatro. Um dos meus avós era um pequeno fazendeiro, e ele me ensinou a andar a cavalo, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer na infância, mas que faz muito tempo que eu não faço. Desde que meu avô faleceu em 2001, eu basicamente não tenho nenhum contato com fazenda mais. Eu fui vegetariana por oito anos, mas já faz bastante tempo que eu voltei a comer carne. Durante a faculdade eu tive a minha época mais frágil, que foi um acúmulo de coisas que poderiam dar errado, e eu tive muita sorte de ter pessoas que me apoiaram, e consegui sair de todas elas depois disso. Eu sou, sempre fui e sempre vou ser uma representante da Corvinal. Em Game of Thrones, a minha família favorita era os Targaryen, mas muita gente acha que eu sou fã dos Lannister. Eu jogo RPG online desde que eu me lembro. Todas as minhas memórias com internet são relacionadas com RPG online. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, gosto muito de organização no meu trabalho, e sou viciada em agenda. Mas atualmente eu uso agenda virtual e não agenda de papel. Eu não me dou muito bem com surpresas, principalmente se a pessoa me avisa que tem uma surpresa pra mim, porque a minha ansiedade não me deixa parar de pensar nisso até eu saber o que é. Meu posicionamento político é bem de esquerda, caso vocês não tenham percebido. Eu nunca quebrei nenhum osso. A minha vida toda eu sou apaixonada por dinossauros e conteúdo relacionado a dinossauros. Eu não me considero uma pessoa muito ativa, mas eu já competi vôlei e karatê na adolescência, e eu também já pratiquei polidense e tecido acrobático. São coisas muito legais. Eu não sei andar de salto. Apesar de ter um canal na internet e um podcast, eu sou horrível com tecnologia, e eu não me dou bem com nada disso. Apesar de eu ter tido muitas bandas favoritas ao longo da vida, eu acho que a banda que foi minha favorita por mais tempo e que eu amo muito até hoje é Him. E eu fui no show deles em 2014. Esse é um fato bem óbvio, mas eu fui emo na adolescência. E ainda sou. A minha primeira cachorra se chamava Dottie, por conta da princesa da vida de inseto, que era uma personagem que eu amava quando eu ganhei minha cachorra, quando eu tinha oito anos. E infelizmente ela faleceu há alguns anos enquanto eu estava na Alemanha. Fora da América Latina, os únicos três países que eu já visitei foram Estados Unidos, Alemanha e Holanda. Minhas comidas favoritas são hambúrguer com cream cheese e pizza marguerita. Eu amo quase qualquer comida que misture salgado com doce, principalmente sanduíche de atum com manga, ou coisas de frango com maçã, e hambúrguer com geleia. E tem gente que acha isso muito estranho, mas é muito gostoso. Os meus doces favoritos são brigadeiro ou basicamente qualquer coisa com maracujá. Quando eu era bem novinha, eu toquei violino numa orquestra infantil, mas eu não pratico já faz uns 10 anos. Eu estudei por um período da minha vida numa escola que tinha uma metodologia bem diferente, uma escola Waldorf, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dentre outras coisas a gente tinha aula de danças, tipo danças medievais e marcenaria e costura. E eu quase reprovei em marcenaria, porque eu não tenho nenhum talento pra isso. Eu tenho 6 tatuagens. A minha primeira tatuagem eu fiz com 19 anos e foi uma homenagem à minha melhor amiga, e a minha tatuagem mais recente tem a ver com Peter Pan. Pra quem gosta de horóscopo, eu sou libriana com ascendente em virgem e lua em leão. Eu não sei o que vocês acham disso, comenta aqui embaixo pra mim. Quando eu era criança, meu desenho favorito era Beetlejuice, mas eu também gostava bastante de animes. Incrivelmente também, quando eu era criança, o meu filme favorito era Chuck e o Brinquedo Assassino. Eu não tinha medo dele, não sei porquê. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica, nem nenhuma cirurgia em geral, mas eu mudo muito de cabelo, como vocês vão ver se vocês olharem o feed do canal. Eu tenho um defeitinho na sobrancelha, e eu não consigo abaixar essa sobrancelha, então ela tá sempre erguida, e eu tô sempre com cara de quem tá julgando as pessoas, mas eu tenho que fazer força pra abaixar ela. Estranho. Eu estou escrevendo o meu primeiro livro de fantasia, e também estou preparando o meu primeiro conto pra sair pela Amazon. Quando eu tiver notícias sobre isso, eu vou falar pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi meio inútil, mas são algumas coisas que eu queria contar pra vocês, de qualquer forma. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo também um fato sobre vocês, que vocês gostariam de contar pra mim. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, e obrigada por continuarem acompanhando o canal mesmo depois de tanto tempo. Beijinho e tchau, tchau!